Quantos anos já vividos, revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes E repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nos dá Sem o coração sorrir Quantas vezes nos deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra aí Alguma chance de juntar O seu amor de erro Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nos deitamos Quantas vezes nos deitamos lado a lado Sustentaram Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda Se encontra ainda alguma chance Se encontra ainda alguma chance De juntar Você e o amor E eu Oi, aparências Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance Se encontra ainda alguma chance De juntar O seu amor E eu Se encontra ainda uma chance 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 Tchau, tchau.